Vai ficar igual o Três Oitão, que não transa também. Três Oitão? Ele vai ser pai, pô. Segunda vez. Transou duas vezes na vida só. Não, o Três Oitão é um lascador, pô. O cara não tem palavra, irmão. Não tem palavra. Não tem palavra. Não tem palavra. Não tem palavra. Porque ele não tá aqui hoje. Não tá aqui hoje. Isso a galera tem que saber, cumpadre. Isso aí a galera tem que saber. Conta aí, conta aí. Tava marcado há uma semana já, dois bate-papos meu com o Três Oitão. Um aqui, contigo, né? É. E o outro lá no Farol da Liberdade com o... O Gabriel e o Eric. O Arthur Weintraub lá, é. Isso. O Weintraub. Ele deu a palavra dele, estarei presente. Aí eu fui, comprei passagem, marquei o hotel, o caralho. E aí, 48 horas antes, o cara tocou cornetinha com o Mumum e fugiu. Pode ter o QI da puta que o pariu, pode ser um gênio, pode ser o Einstein. Se não tem palavra, meu irmão, não adianta de porra nenhuma. Não é digno nem ser chamado de homem. É que ele tava viajando, né? Ele tava viajando no contexto que ele tava fazendo a volta dos Estados Unidos pra vir pra cá. Ele ficou meio indisponível. Quando o cara falou pra mim, eu falei, pô, o Três Oitão não vai vir. Eu falei, puta, mano, mas como assim? Ele vai no do cara e não vai no meu falar com o brigadeiro? Não, ele não vai falar com o brigadeiro de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque no passado, tu meteu o pau no Bitcoin, cara. Tem até post seu aí que os caras printam e dizem que você virou piada na comunidade. Aí ele ficou com ciúme do Bitcoin? Tu entendeu? E você ainda, depois, ainda meteu o curso, ele falou. Mas é porra, meu irmão. O cara, ele não é um gênio? Ele não é inteligente pra caralho? Porra, então tu tem que estudar o Três Oitão, tem que estudar mais interpretação de texto. O que eu critiquei do Bitcoin e continuo criticando é esse fanatismo de pessoa como o Três Oitão de achar que o Bitcoin vai, meu irmão, vai te livrar do Estado. Porra, não. Meu irmão, agora eu tô, porra, vou vender tudo que eu tenho, botar tudo em Bitcoin, tô livre do Estado, ninguém mais me controla. Isso é uma puta de uma utopia idiota, estúpida do caralho. Uma puta de uma utopia que não vai acontecer nunca. E isso eu critico, esse fanatismo. Porque o cara que é do mundo do Bitcoin, o cara, meu irmão, é fanático. É fanático. Eu acho o Bitcoin maneiro pra caralho como investimento. Maneiro. Uma percentagem pequena da tua carteira. Porque essa... Ah, mas os caras, não, não, isso é moeda, é o futuro. Não, não é que é isso, é um assunto complexo. Porra. Não é complexo, cara. É simples pra caralho. Você tem o juro negativo, você tem a inflação, que não é a inflação oficial do governo, que é a expansão da base monetária, e você tem o controle de capitais. Legal. Tudo isso são coisas que você só tá realmente imune com o Bitcoin. Tá imune? Tá imune. Ah, é? Quem é que tem as maiores reservas de Bitcoin? Sou eu, você, o 3-8-ão, o pessoal aqui? Não, o governo americano, a BlackRock, o governo chinês. Então, acabou, porra. Não tá imune a porra nenhuma, cumpade. Ah, não, mas a minha autocustódia, o cara, ninguém mexe. Tá bom. Acabar daqui, vamos sair pra jantar. Paga com o Bitcoin, hein? Tu consegue pagar com o Bitcoin, janta? Não, aqui não. Eu não tô em nenhum lugar nenhum, porra. Eu tava na Coreia do Sul agora, porra. É o caralho que dá pra pagar em Bitcoin, não dá. Mas não é pra pagar em Bitcoin. É pra você ter outras moedas lateradas em Bitcoin. Vai ser colateral. Porra, vai, vai ser. Tem quantos anos no Bitcoin? Não aconteceu isso ainda, irmão. Bitcoin é legal. É legal pra caralho. A ideia é a maneira pra caralho. Eu acho que é algo, é um ativo altamente especulativo. Especulativo pra caralho. Você acha especulativo? Pra caralho, especulativo pra caralho. Cara, é mais especulativo que o dólar? Muito mais especulativo que o dólar. Opa, opa. E eu acho que é muito bacana pra reserva de valor. Eu acho bacana pra reserva de valor. Eu tenho Bitcoin. Eu acho legal pra caralho. Agora, porra, eu acho que... Meu irmão, vou vender meus imóveis. Vou vender as minhas ações. Vou comprar 100% de Bitcoin. Você leu o livro dele? Vou botar tudo na porra da minha cold wallet. Vou decorar 12 frases. Vou botar na porra de metal. Vou enterrar dentro de um cu, de um tamanduá. E porra, ninguém mais me pega em nada. Ah, porra, você tem que ser muito idiota pra acreditar na porra dessas. Você chegou a ler o livro dele? Nem quero. Porque quando eu comecei, eu já vi que ele sugere ter entre 5% e 15%. É. E aqui ele fala que não, que quem está sendo sodomizado pelo Estado, quem investe em ações, quem investe porra em imóvel, sodomizado. Porra, meu irmão, então peraí, eu sou sodomizado ou é só patrimônio? Então é pra... Ele fala que é entre 5% e 15% que é pra você ter de patrimônio. Ele diz também que de tudo que ele está falando, são coisas que são projeções futuras que a gente tem que saber que isso leva tempo até se concretizar. Porém, ele dá as razões dele de que por que isso vai acontecer. Toda essa questão de, putz, a gente vai poder sair realmente na rua e comprar o que quiser com cripto, com bitcoin e assim vai. Então, ele dá um prazo pra que isso aconteça. Não é assim, tipo, amanhã. Não, ele vai falar porque é depois de 2040. Está tudo no livro dele. O que ele está dizendo também, acima de tudo, é uma projeção. As razões são essas, então se você tem as motivações, eu te dou os resultados. É exatamente isso que ele fala no livro dele. Ele dá uma explicação. Tem que pegar e aprofundar essa questão. Você consegue dar explicação pra tudo que você quiser. Se eu quiser falar agora que essa água dá câncer, eu consigo achar uma explicação pra essa porra. Ah, o pH dela vai modificar o epitério, dá minhas células intestinais, o caralho, os enterócitos, o caralho, ele vai alterar. Tu consegue explicação pra tudo. Agora, qual que é a realidade? A realidade é que o bitcoin ainda não é uma moeda de circulação ampla, que você consegue comprar porra nenhuma. A verdade é que o sistema controla as maiores reservas de bitcoin. São os donos do sistema que hoje controlam as maiores reservas de bitcoin. Mas não dá pra passar de 14 bilhões de blocos, né? Não dá pra passar, mas... Vem cá. A cada vez que dropa bitcoin pra caralho e o pessoal que dá autocustódia do caralho apavora e vende. Quem é que compra? Sou eu, você ou a BlackRock? A BlackRock. É o Itaú agora que tá comprando bitcoin. Meu irmão, cada desespero sai da pessoa física, vai pros grandes investidores institucionais. E aí você quer ainda me convencer que a gente vai ficar fora do sistema tendo bitcoin. E mais. Amanhã, tudo bem, conseguiu. Porra, todas as previsões do 3.8 deram certo. E eu gosto do 3.8, tá? Acho ele... Adoraria conversar com ele. Adoraria. É um cara inteligente. Porra, acho que tem muito... Muito do que ele fala... Ele sabe que é mentira. Mas muito do que ele fala faz sentido, tá? Agora. O que ele fala, pra mim, desde então, não serve mais de porra nenhuma. Porque eu não acredito em homem que não tem palavra. Pra mim, homem que não tem palavra, nenhum homem é. Então, não acredito. Uma palavra mais que ele fala. E outra, né? Todo podcast que ele tá indo é o último desde... Desde janeiro, né? É. Mas ele tem um bom motivo pra estar aqui hoje. Tem um bom motivo, lógico. Ele vem aqui, faz isso, porra. Entra lá no minhahonra.net e o caralho e vende um monte de curso. Legal, tá tudo certo. Mas quantos últimos podcasts ele já foi? Então, não tem palavra mesmo. O cara não tem palavra. É a característica do cara. Não tem palavra. Não, mas eu tive que convencer ele de um jeito muito persuasivo. Tá. Então, tu convencer o Weintraub, convencer os malucos lá dos Estados Unidos de comeceiro. Ele tá em tudo que é lugar, bicho. E tá tudo certo. Não tô falando isso. Agora, tudo bem. Digamos que nós... Então, assim, ó. Por que que ninguém vai ficar afetadinho do Bitcoin? Porque eu falei justamente isso. É um... Legal como... Eu acho legal como reserva de valor. Enxergo o valor como uma reserva de valor. Acho legal. Tu tem uma parte do teu patrimônio em Bitcoin. Acho maneiro. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho bastante patrimônio investido em uma parte boa em Bitcoin. Só que, porra, meu irmão. É que você tá batendo na tecla que ele fala que não vale a pena ter imóvel, que não vale a pena você ser sodomizado, etc, etc. Legal. Aí fica lá com 70, 80 anos. Tu, fudido, sem ter um imóvel próprio, porque tu não quis ser sodomizado. Aí o dono do imóvel que tu tá alugando, bota você pra ralar. Vai lá com o teu Bitcoin e alugar outro. Vai se dar bem pra caralho. E outra coisa. Ah, não. Conseguimos viver nesse mundo. Os libertários são mó barato, meu irmão. Eu acho mó barato. Tem que dar... Eu acho que deveria até namorar o... O... O 3-8-ão com o Cogos. Ia fazer um casal do caralho os dois. Morar em Nárnia. Pagar as coisas com Bitcoin. E o caralho... Cogos tá comendo mulher pra caralho. Fora do... Ah, deve tá. Pra caralho. Deve tá. Porra, puta que pariu. Agora eu não sei. Mas se ele ganhar a eleição, você acha que ele não come, não? É, hoje em dia, né? Eu tô cheio de puta por aí. No talento, não come. Impossível. Aí, meu irmão. Aí o cara tá... Não, tá bom. Vamos conseguir sair do sistema. Fugimos do sistema. Tô com a minha carteira aqui cheia de Bitcoin. Bicho. É só os governos... Os Estados Unidos chegarem e falarem assim, ó, meu irmão. A partir desse momento, se você fizer qualquer transação de Bitcoin não regulada, é crime. É crime. Criminaliza essa porra. E aí? Vai fazer o quê? Alguém vai ter que aceitar o teu Bitcoin. Não vai ter que aceitar? E se for crime, aceitar? Mas aí a pessoa não precisa se identificar, não precisa se expor. Dá pra ser criptografado. Tá. Peraí, 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 peraí. Eu recebo no Lightning, por exemplo, recebo os satoshis lá. E eu consigo receber e eu não identifico quem é a pessoa. Eu não consigo saber quem é a pessoa. Tá bom. Júnior, é crime. A partir de hoje é crime isso. Tá? Vou monitorar você. Pô, tu tá comendo, bebendo, tu não tá comprando porra nenhuma com dinheiro, moeda fiduciária. Então, onde é que tá vindo? É crime. Tu acha que o sistema... Meu irmão, os caras não vão deixar... Mas aí você tá achando que o cara vai ficar aqui no Brasil, né? Não, qualquer lugar do mundo os caras podem fazer isso. É o que eu tô dizendo é o seguinte, é que essa visão é tão utópica. Meu irmão, esquece. A gente nunca vai conseguir viver alheio ao controle de governo. A gente vai conseguir ver, sim, um colapso e vai todo mundo... Quem tiver o Bitcoin vai estar protegido. Isso é verdade. Pô, então me vende os teus imóveis aí baratos aí, eu te pago no Bitcoin, pô. Eu não tenho imóvel, não. O que tu tiver de ação, me vende baratinho que eu te pago no Bitcoin. Isso aqui é alugado, minha casa é alugada. Eu só tenho um carro. Só que o seu carro é melhor que o meu. Mas me vende barato que eu te pago no Bitcoin, pô. Vai valorizar pra caralho. Mas você viu a história do Uno dele? Eu nem não, não ouvi. Pô, a história do Uno. O cara tinha um Uno 98, daqueles quadradão. Precisava de uma grana, ele vendeu. Só que aí ele ofereceu. Tanto em reais ou, sei lá, 2,2 ou 2,5 em Bitcoin. Pagaram pra ele em Bitcoin. Segurou o Bitcoin. O bagulho explodiu, velho. Ele aumentou exponencialmente o patrimônio dele em milhões. Porra, legal. Isso pode acontecer com o Bitcoin. Um Fiat Uno virou mais de um milhão de reais. Porra, legal pra caralho. Isso pode acontecer. Pode acontecer com qualquer ativo. Qualquer ativo pode acontecer isso. O cara que comprou droga raia a 30 centavos, sei lá, e segurou, o foda é tu segurar, malandro. Quantas pessoas que tu acha que compraram, sei lá, Bitcoin a 100 dólares, quando chegou a 500, vendeu? A maioria faz isso, pô. A maioria. A maioria vai fazer isso. A maioria vai fazer pior. Vai vender. Na hora que cair, vai ficar desesperado. Vai vender. Vai vender na baixa. Meu irmão, por isso que eu acho esse tipo de discurso, o Renato... Você acha que chega a quanto, Bitcoin? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Pro Renato, é interessante fazer um discurso alarmista. É interessante. Ele tem um produto de Bitcoin. Ele se posicionou dentro do mercado como cabeça desse movimento. Para ele é interessante fazer esse movimento. E, de repente, ele pode ser que ele até... Eu duvido com a inteligência que ele tem que ele acredite nessa porra, tá? Mas pode ser que ele acredite. Ele acredita, pô. Ele não precisava estar fazendo isso, não. Ele não... Esse dinheiro... Eu não precisava estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero. Sim. Você não precisava estar fazendo um podcast que tu faz porque tu quer? Sim. Ele não precisava fazer isso. Realmente, não precisava. Mas ele está fazendo de... De legal, de querido? Uma missão. Que ele tem. Ah, é a missão. Falar sobre o Bitcoin para as pessoas. Foi uma visão de Deus, né? Vá e falai-vos sobre o Bitcoin. É evangelização. Basicamente isso que ele fala. Pelo amor de Deus, porra. Meu irmão. Na moral. Um dia a gente vai fazer isso acontecer. O pessoal. Brigadeiro e... Fã de Pablo Marçal vai acreditar nessa porra. Vagabundo que joga jogo do tigrinho vai acreditar nessa versão. Porra, eu não vou acreditar. Eu não acredito em altruísmo puro, meu irmão. Eu não acredito em altruísmo puro. Ah, não. Que eu vou me punir para salvar os outros. Para ele é muito vantajoso esse discurso. Quanto mais ele faz isso, você acaba despertando um fenômeno de polarização, onde a galera que é mais extrema vai olhar para o Renato e vai falar, cara, vamos segui-lo. Ele é o nosso guia, o nosso Moisés do mundo das criptomoedas. Vamos segui-lo. Mas há bastante discordância da posição do Renato dentro da comunidade dos bitcoiners aí. Mas toda a comunidade é assim. Mas ele, com esse comportamento, ele vai conseguir puxar uma galera fiel dele. Assim como o Marçal faz ali no marçalismo. Assim como o Bolsonaro faz na política o bolsonarismo. É isso aí. Você pega aquela galera que não quer parar para pensar e analisar. E só que, porra, legal. Renato é um cara carismático. Muito. É um cara muito inteligente. É um cara muito carismático. Até os trejeitos dele são engraçados pra caralho. Então, é fácil você gostar do cara. É fácil você gostar do cara. E aí ele vem com um discurso que casa muito no momento de opressão que a gente vive no Brasil. Opressão do judiciário. Porra, a gente é oprimido pela política todo dia. Porra, caralho. Olha, ele tem o caminho da libertação. Porra, legal pra caralho. É fácil tu abraçar... É gostoso? É fácil tu abraçar essa porra? Era isso que você queria trocar ideia com ele? Era lógico, porra. Não era sobre o governo Bolsonaro nem sobre o Paulo Kogos. Eu ia falar sobre o... Meu irmão, quantas vezes você já me propôs de debate aqui? Várias. Alguma vez eu neguei? Nunca. Alguma vez eu perguntei sobre o que era? É. Eu fui o primeiro cara a ter coragem de sentar com o Marçal e ficar três horas falando que ele era mentiroso na cara dele. Eu fui falar de teologia com o Paulo Kogos, que conhece dez vezes mais teologia do que eu. Meu irmão, eu sento pra conversar com qualquer um, cumpadi. E eu sou encantado por conversar com pessoas que entendem mais de um assunto do que eu, que aí eu posso aprender. Você entendeu? De repente eu ia falar pro 3,8,1 essas coisas e ele ia me dar uma explicação que talvez me convencesse. É, e o Brigadeiro é verdade, gente. Se ele for convencido, ele não tem essa de ego, de dar o braço ao torceio, que vão falar de mim. Porra nenhuma, porra nenhuma. Eu tô cagando, cara. É isso mesmo. Eu mudo de opinião. Isso é verdade, eu conheço. Conheço o Brigadeiro. O burro é o que não muda de opinião, porra. Eu tô querendo ter minha opinião mudada o tempo todo. Meu irmão, eu sempre sento com os caras que eu acho que conhecem mais de uma... Se tu me propor, pô, vamos conversar você e um, porra, um fã do Pabllo Marçal. Puta, que merda, maluco. Pô, eu vim conversar com o Gambit e eu não saí convencido que o trabalho dele é importante. Eu descia o cacete nele. Falava que ele era impostor de coach de sedução. Vendedor de susto. Impostor, o moleque é impostor. E quando eu saí do nosso bate-papo, eu falei, não, esse moleque é tanto mongoloide que tem no mundo hoje, que o trabalho desse moleque é importante mesmo. Os moleques não tem... O pai não ensina em casa. Ele tá ensinando o que a gente aprendia na rua. Legal? Fui convencido, mudei minha opinião. E eu mudo a opinião, não tem problema nenhum, compadre. Eu sou sincero. O que eu exponho aqui é sinceridade total. Eu acho que é uma utopia, a gente sabendo como funciona o mundo, ainda mais se tu estudar a história. Pô, meu irmão, a humanidade nunca foi livre. Desde que... Vamos lá. Desde que a gente se organizou em grupos, paramos de ser coletores e caçadores e coletores, de andar nômade por aí, desde que a gente começou a formar grupo, a gente nunca foi livre, nunca. Foi uma caralhada de tipo de moeda, desde concha, começou com concha, porra, ouro, eu caralho, prata, dólar, puta que... Meu irmão, tudo que é tipo de moeda, tudo que é tipo de governo, monarquia, porra, é... Tudo. A gente nunca foi livre, irmão. Você acha que o Bitcoin vai chegar em quantos dólares? Eu não sei. Eu não tenho a capacidade de... Eu não tenho a capacidade... Eu e ninguém tem a capacidade de falar isso. É isso que... Isso não é só de Bitcoin agora não, tá? É porque Bitcoin o pessoal é muito fanático. Por quê? Você vislumbra no Bitcoin a salvação para a opressão que vive. Primeiro, para brasileiro, é aquele sonho de dar o porradão, de repetir a história do Renato, de trocar um unuzinho em um milhão de reais. Pô, é o que o brasileiro quer, cara. O brasileiro é o povo que mais joga no tigrinho, porra, porque acha que vai ganhar dinheiro apertando a porra de um botão com a porra de um tigrinho, tu entendeu? Então, para esse povo idiota, é muito bom a sensação de que tu pode, porra, vou acertar a próxima gema. Vai acertar a gema de coerrola, não vai acertar porra nenhuma, tu vai te fuder, porra. Não vai acontecer, não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porra. E aí ainda vem somado o sonho de libertação. Nossa, com meus bitcoins, na minha autocustódia, que eu acho legal. Só que o neguinho não vai saber separar, né? Eu falar, não, eu acho legal, mas eu acho que é ilusão. Não. Aí dá pane na cabeça dos caras. Mas o cara, não vai ficar rico com bitcoin, ninguém vai. Não, tu não vai. Tu vai proteger o teu patrimônio um pouquinho, legal. É isso aí. Agora, tu acha que tu vai... Aí vem o 3-8-1 e fala, meu irmão, não tem que ter ação na bolsa, não tem que ter imóvel. Ação na bolsa é que tem um problema. Você já viu esse dado? 98% dos fundos brasileiros, dos fundos, geridos por gestores, CVM e os caralho. 98% deles são negativos no prazo de 5 anos. Mas é lógico. É 2% só que dá algum tipo de resultado. Por quê? Porque os pangaré ficam lá, bateu na cabeça. Porque o brasileiro é burro. Porque a porra do brasileiro é burro pra caralho. E justamente tem esse pensamento do porradão, que é dar o porradão. Aí ele vai lá e ele fala assim, Junior, o negócio é o seguinte, eu vou fechar com você, meu assessor de investimento querido. Aí primeiro que ele já... É o que eu tô falando. Assessor de investimento que... É o altruísmo. É o altruísmo bacana. Não, pô, meu assessor de investimento gosta de mim. Ele gosta de mim pra caralho. Ele vai ver o que é melhor pra mim. Vai. Ele vai ver o que vai gerar taxa pra ele, porra. E geralmente o que gera taxa pra ele é merda. É merda. Por que que estão empurrando o COE em todo mundo? Porque o rebate é bom pra caralho pro assessor. Investimento é simples, irmão. Tu viu aquele negócio da XP? Vi. Viu a parada da XP? O cara tá sendo processado. E essa XP não é tudo, porra. Todas elas fazem isso. Assessor de investimentos fode nos clientes, velho. Porra, fode com o pai.